Olá, no mesmo dia em que o Brasil assume a presidência do Mercosul, bloco também formado por Argentina, Paraguai e Uruguai, o presidente Lula disse durante o programa Conversa com o Presidente que o Mercosul prepara uma resposta para a Carta da União Europeia com condições para a conclusão de um acordo comercial entre os dois blocos. Nós queremos discutir o acordo, agora não queremos imposição para cima de nós. É um acordo de companheiros, é um acordo de parceiros estratégicos, então nada de um parceiro estratégico colocar a espada na cabeça do outro. Vamos sentar, vamos tirar nossas diferenças e vamos ver o que é bom para os europeus, o que é bom para os latino-americanos, o que é bom para o Mercosul e o que é bom para o Brasil. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, Lula e o diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, NVR, anunciam na tarde de hoje a retomada das obras do Campus da Universidade Federal Integração Latino-Americana, o NILA. Itaipu também vai repassar quase 18 milhões de reais para aquisição de equipamentos imobiliários destinados à reestruturação de escolas do oeste do Paraná. E começou hoje o período de inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil FIES no segundo semestre de 2023. Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de julho pelo portal único de acesso ao ensino superior. São 77.867 vagas em 1.265 instituições privadas. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. Tchau! Legenda Adriana Zanotto